Vamos em busca do draft 128, mais uma vez, rapaziada, o draft que seria 95 de overall e 33 de entrosamento. Bora começar aqui, então, sem mais enrolação, família. Tô sentindo que hoje vai ter uma energia a bola, vi um draft muito bom. Começamos com formações ruins, mas acho que é 4, 3, 2, 1, pode ser a melhor, né? Pode ser a formação que vai fazer a gente conseguir chegar aí, pelo menos, no overall bem alto. Vamos ver aqui pra começar. Bom, pra começar, começamos bem. Temos o Cruyff aqui, 94, e temos também o Sanchez, 94. O Cruyff é muito bom, né? Então, vou pegar o Cruyff. Não tem porque pegar o Sanchez, o Cruyff já vem com a química, a gente precisa de química também. Não é só colocar o overall, né, rapaziada? Opa! Agora estamos falando do jogo. Mbappé 99 é o nome da peça, tá? Absurdo, roubado demais, tranquilo de linkar, porque é francês, da Ligue 1, de boa. Aqui, se vier um cantor lá, esquece. Já é GG demais. Mas pode vir também um francês, um com cu, tá ligado? Que é 95, e é francês, e linka com Mbappé. Vamos ver quem vem, vamos ver quem vem. Tá bom, tá bom. Aqui a gente tem o Puskas, que é difícil de linkar, mas tem mais overall. E aqui a gente tem o Eusébio, que é mais fácil de linkar por ser português, mas tem mais menos overall. Como os dois dão química, e eu acho que português não vai ser muito a pegada que a gente vai pra esse draft, eu vou de Puskas 95 de doidão. De doidão, tá? Então, por enquanto, a gente tem três jogadores aqui, todos acima de 93. O ataque tá muito, muito, muito bom. E eu já vou pra zaga. Vou pular o meu campo, vou direto pra zaga já, porque eu acho que a zaga pode ser bem importante. Ó, disso que eu tô falando. Gomes 96, tá? Aí você vai falar, ai, mas é o Lúcio 90, e o Lúcio vem com química. Mas o Gomes é 96, é 6 pontos a mais de overall. Então a gente não pode perder essa oportunidade aqui, certo? Vamos pegar o nosso outro zagueiro aqui, já fechar a zaga, fazer uma zaga absurda. Bom, tem o Becker, que já vem com a química total aqui, porque ele tá com a coroinha, então ele tem o link prêmio. E temos também o Nesta, que também vem com a química total. E é um arco italiano. O Becker era da Bundesliga. Talvez de química jogadores da Bundesliga? Eu não sei se eu quero cair pra Bundesliga, rapaziada. Mas eu vou de Becker, eu acho. O Nesta, no final das contas, muito difícil o jogador italiano decente pra linkar, então o Becker é a melhor escolha possível. Tranquilo. Em overall a gente tá destruindo. Em química nem tanto. A gente tem 3 jogadores com full química e 2 0 de química. Agora tem que começar a ver os caras da Premier e da Ligue 1. Vamos ver. Opa! Figo de MC? Aceito também. Mais um com muita química aí pra gente. Mais um Icon. Se continuar vindo Icon, é muito bom pra gente, porque a gente consegue melhorar o overall e a química, rapaziada. Por enquanto, nosso pior jogador é 94. Então, pelo menos, o overall a gente tá atingindo um absurdo. Ai, foi bom, hein? Foi bom. Tem o Valverde, que é muito bom, mas liga com ninguém. Tem o Brandt, legal, e tem também o ADM, legal. Então, no final das contas, valeu a pena eu ter pego o nosso querido Becker, porque eu tô dando mais química em pessoais da Bundesliga. O ADM e o Brandt é basicamente a mesma coisa. A única coisa que muda é um overall, porque os dois são alemães e da Bundesliga. Então, vou pegar o Brandt aí, pensando sempre no maior overall possível, rapaziada. Outro MC, um MC bom. Opa, lelê! Esse é o perfeito, rapaziada. O Lloris vem muito, muito, muito bem. É francês, então vai ajudar a química no Mbappé. É da primeira liga, então vai ajudar a química no nosso querido Gomes. Então, já vai chegar aqui fardado, sem contar que o overall dele é muito maior que todos os outros. Assim, por enquanto, é um draft absurdo em termos de overall. Overall? Caraca, apareceu o Rodrigo Goiz falando. Asteric! É, mas a gente tem que acertar agora. Mandando bem, vamos pegar o goleiro agora, em vez de pegar os laterais. Vamos deixar o lateral bom, bom goleiro. Bom goleiro, o Van Der Sar é top, hein? Pô, Van Der Sar, Donnarumma é bom. Dá química ali no nosso querido Mbappé. O Van Der Sar é top, né? Em termos de química. Eu acho que o Donnarumma é mais interessante, hein, rapaziada? O Donnarumma é mais interessante porque ele dá mais um de química no Mbappé, né? Mas o Van Der Sar chega com três de química. Tô em dúvida entre o Donnarumma e o Van Der Sar. O Cacilhas também é bom, tem mais over, mas eu tô em dúvida. O Cabreira também chega com o química. Mas aqui a gente ajuda o Mbappé lá, né? Ah, eu vou de Van Der Sar. Eu vou arriscar tudo, rapaziada. Eu vou arriscar tudo. Vou torcer pra vir jogadores aqui da Ligue 1, das outras posições. Ó, já ajudou, já. Veio o Roussillon aqui, ó, que já vem como? Pardado, mas um francês top demais. Veio também o Atal da Ligue 1, que pode ser que ajude, mas o Roussillon aqui chega muito bem. E ele dá química no Becker, então... Ele é francês também, a gente precisa de mais alguns franceses, mas o time tá bom. O time titular, por enquanto, tá uma máquina. Olha, mas o jogador... Não, não é possível. Não é possível, pô. Kloster, irmã da Ligue 1. E aqui, teoricamente, se eu pegar o Kloster, a gente vai fechar a química da Ligue 1. A gente tem o Mendy também, que pode ajudar os franceses. A gente tem o Robertson, que também ajuda a química nos caras da Premier League. O Robertson também é bem interessante. Hum, e agora, rapaziada? Bom, eu vou de Kloster, irmão, porque eu acho que a gente vai ter que cair pra Bundesliga, família. Apesar de eu gostar bastante do Gomes, ele tá com o overall muito alto. Os jogadores da Bundesliga já estão com química. E a gente tá com o time 95 já. A gente precisa acertar uma peça aqui, uma peça ali. Acertando, a gente consegue fechar a química e bater aí o recorde, talvez o recorde mundial. Eu nunca vi ninguém que fez 128, hein? Será que a gente consegue? Vamos ver aqui quem vem agora. Bom, ninguém interessante. Vamos pegar aqui, então, o Kanté. Pelo maior overall, né? Ninguém chega... Se ninguém chega com química, não vale a pena. Vamos ver, vamos ver. Opa! O Benzema é interessantíssimo, hein, rapaziada? Francês, certo? Chega aqui pra dar química também. 97 de over, certo? Vou pegar o Benzema e vamos ver. Pode ser que no futuro ele seja útil pra gente. Vamos ver quem mais vem aqui. Opa! Opa! Era disso que eu precisava. Era disso que eu precisava. Um Cantona, S.A. Chega perfeito. Perfeito. Era o cara que eu precisava nesse time. Por quê, ó? Porque você vem aqui, ó. Toma, Cantona. Ganhou mais dois de química já. Beleza. Beleza. Certo? Vem aqui, ó. Beleza. Perdi um. Mas se a gente conseguir mais um jogador francês aí pra zaga, que seja um Desailique, fô. E um técnico francês, a gente consegue fechar a química desse time, família. Nem que seja um salibatote pra zaga. Qualquer francês e um técnico francês. O Desailique é GG. O Desailique é GG. A gente destrói. Faz o melhor draft da história. Mas tá muito bom. A gente tá caminhando a passos largos, viu? Pra conseguir fazer um draft absurdo, família. É. Foi só elogiar que veio um bosta. Pegou o Correia Maior Over por pegar também. Mais um fraco. Tem que começar a vir. Tem que começar a vir uns fracos. Tá tranquilo. Vê os dois sacos seguidos. Três não vem. Vou pegar um zagueiro. Vou pegar um zagueiro de doidão. Três não vem. Três sacos... Vai, tô falando. É zagueiro bom. É zagueiro bom. É zagueiro bom. É Hakimi, rapaziada. É Hakimi. O Klaus, se ele fosse a L.D. assim, ó. É cair como uma luva. Mas o Hakimi vem forte, tá? O Hakimi vem muito forte. Vou pegar o Hakimi. Você viu que eu tenho um grito pra dentro. O Hakimi vem muito forte. A gente perde a química nos caras da bondeziga. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Vamos deixar o Hakimi de fora por enquanto também. Vamos deixar assim. Acertamos no Hakimi. Acertamos em cheio no Hakimi. Vamos ver quem mais vem. Meu Deus do céu. O Messi 99, família. E agora? O que eu faço? Eu vou de o Messi 99, família. Não tem como. O Messi tá com a coroinha. O Messi é link prêmio. O Messi é link prêmio, família. O Messi é link prêmio. Não tem como vir sem o Messi. Aí dá pra fazer o quê, ó? Toma, Messi. Tchau. Volta a Puskas. Beleza. E aí agora a gente precisa do quê? A gente precisa de um meio campo de um zagueiro. Estamos muito perto, rapaziada. Estamos muito perto. Assim, não dá pra desistir agora. Dá pra sonhar. Dá pra sonhar muito alto. Olha, a gente tem... O banco tá farto. O banco tá farto. Agora tem que vir em MC. Vou pegar um goleiro. Já que o goleiro a gente tá bem de goleiro. Acertei em ter pego o Vandressar. Foi uma boa escolha minha. Parabéns pra mim. E o overall continua muito alto. São dois totes aqui, só no banco de reserva. Hum... Boa! 1,96 aqui chega forte. Mou tá lá. Vamos ver. Zagueiro. Tem que vir um zagueiro bom. Ai, trolou na zaga. Caramba, rapaziada. Trolou na zaga, rapaziada. Trolou na zaga. Vamos lá. Agora a gente tem que sonhar aqui com o meu campo. Ou tem que vir algum cara do Liverpool muito bom. Ou tem que vir um hero da Premier League. Sei lá. Não sei. A gente precisa de alguém pra ajudar aqui no meu campo em termos de química. Beleza. Viu 85. A gente já vai mandar embora já também. Já vai trazer você de volta aqui. E já traz você de volta aqui. Beleza. E vamos aqui. D, 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 D. É, rapaziada. Ai, não veio, família. Não veio. Vou pegar o Juan Rordan. Certo? Vou jogar aqui o Cobel. Acho que o Cobel é mais interessante. Certo? É... Se vier um técnico francês da Premier League seria o sonho, né? Ver um técnico argentino não serve de nada. Um técnico inglês ajuda. Ajuda no Gomes. Um português aqui ajuda. Vou pegar o técnico inglês. Vou pegar o Jonathan. O Jonathan. Rapaziada. O Jonathan. Olha. Vou mexer aqui algumas peças. E vamos ver o que eu posso fazer aqui, rapaz. Se eu consigo fazer um... Se esse... Se esse canté aqui... Nossa. Se esse canté aqui tinha que vir perfeito, né, rapaziada? É, rapaziada. Mais um draft que a gente conseguiu bater 29 de química. Mas dessa vez a gente conseguiu chegar no overall que a gente queria. A gente fez um draft de 126, rapaziada. 126 é muito difícil de fazer. Aliás, 124, né? Perdão. Corra. Perdão. Não acertei a conta. Errei a conta. 124. Aliás, errou. 124. É... Um draft absurdo, né, rapaziada? Só o Lloris e o Gomes, né? Se o Lloris e o Gomes fosse link em prêmio, seria perfeito. Pelo menos um fosse, né? Porque aí já conseguia dar mais dois de química. Enfim. A gente ia conseguir pelo menos ficar com 31, 32 ali de química. Mas não é, né? O time ficou absurdo, né? Um time... Pra jogar com esse time aqui é de sacanagem. Porque vieram dois laterais com âncora, que é sensacional. Viu dois meio-campos também. Três meio-campos bons. O ataque é absurdo. Sem contar que eu posso colocar ainda um Bapê. E o Salah. Ainda tem o Hakimi que pode chegar até no meio-campo ali. Excelente carta pra jogar de meio-campo. Certo? Enfim. Foi um draft sensacional, rapaziada. Mas é isso, né? Não esquece de deixar o like aí no vídeo. Não esquece de comentar aí embaixo o que você achou desse draft. Que nota você daria pra esse draft. Também não esquece de seguir a gente. Ativar o sininho pra toda vez que a gente postar vídeo novo chegar pra vocês, rapaziada. Fechou? É nóis. Mundo na área. Valeu, família. E fui!